Tá piscando? Tá gravando? E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o funcionamento desse escapamento Uricane. Eu não sei se fala Uricane, mas é isso aí ó, Uricane, sei lá. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra sempre quando eu postar vídeo vocês poderem acompanhar, galera. Pronto galera, aproveitei, dei um talento nela, dei uma lavadinha, depois vou passar uma cera nela. Vou finalizar também essas rodas aqui ó, que eu tinha deixado uma parte em verde, tá vendo? Vou deixar toda pretona. E pra quem não sabe, eu fiz alteração nessa moto nas cores, tem no canal aí galera, ela era cinza né, com verde e preto. Agora ficou só cinza e preto. E tem esses detalhezinhos que eu vou tirar, de verdinho na roda ali. Então vamos ligar a moto agora galera, escapamento Uricane. Eu vou falar Uricane, mas acho que é isso mesmo. Vamos lá. A primeira partida do dia, então eu não vou dar corte de giro, essas coisas não tá galera? Porque a moto tá em funcionamento agora, primeira vez de hoje. A primeira partida do dia, então eu vou dar corte de giro. A primeira partida do dia, então eu vou dar corte de giro. Então vocês viram né, não consegui nem falar nada porque o barulho é muito alto. Eu vou colocar um videozinho agora pra vocês poderem ver ela acelerando a estrada com esse escapamento. E aí A primeira partida do dia, então eu vou dar corte de giro. É gostoso tá? Vou falar com vocês, é gostoso. É pra quem gosta né? Se você pegar uma estradinha, dá uma semana com sua folga, dá uma acelerada pra dar nada. E aí O que é isso? 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 Essa marmita, esses negócios aqui, tá vendo? E é só o escape mesmo, é só a ponteira na verdade, tá vendo? É só essa ponteira E quem acompanhar os vídeos, né galera? Eu vou colocar um outro escapamento nessa moto Acho que é um SC Project É muito bacana, é muito bacana, vamos ver como é que vai ficar Então é isso, vídeozinho de hoje é esse Quem gostou deixa aquele like, se inscreva no canal E até a próxima, valeu!